Olá YouTube, voltemos, dá um oi pro YouTube, AD não cara, AD sim, AD sim, AD sim, que o bolso do teu pai ó, que é cheio de dinheiro Quem não tá no AD, dá um oi aí Que voltemos com mais um episódio de Toy Story Pô, eu tava perdidão no outro episódio, mas eu... Mano, calma aí Deixa eu mudar essa câmera aqui ó Pronto, aí, agora sim Tá Eu tenho, se pá, que deixei isso aqui tudo no meio Então ó, eu tenho que abaixo Bate aqui Bate aqui Aí tem que descer Bah Deu tudo errado, deu tudo errado Ó, filhas da putas Ó, se eu bater aqui vai subir o verde, vai descer o azul Vai descer o verde, vai subir o vermelho Aí eu tenho que bater aqui de novo O chat tá invertido? Que isso, mano? O chat foi pro upside down? Que isso, chat? Foi mal, mano Vocês ficaram tontos? Desculpa, desculpa Vocês ficaram tontos, mano? Desculpa, chat Deu um beijinho pra sarana em vocês Foi sem querer, mano Agora, vou conseguir! Finalmente! Toma! Tá Agora pode... Nossa, o boss ladinho é muito feio, mano Olha a carinha dele Tadinho, mano Ficamos tontos Desculpa, mano Vamos ficar mais ainda agora com a câmera do jogo ainda junto Tem um rato aqui fazendo squeak, squeak pra caralho Eu não consigo pegar ele Olha Vem! Peguei! Hoje o dia vai ser bom Tô sentindo que o dia vai ser bom Que já tá rendendo O boss é todo derretido, né? Todo feio Todo... Pá Cortei o cabelo hoje Coisa boa, né? Eu quero deixar o meu crescer, mano Muito tempo de cabelo pequenininho já Ai, 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 câmera Uau! Bá O boss tá todo estranho É que o boss usou um tal de K9 Uau! Não! Ai, tô bem Tô vivo Eu não sei muito bem pra onde eu tenho que ir não, chat Eu vou ser sincero com vocês Aqui, ó Não, eu tô descendo Não, não Volta, boss ladinho Voltou, boss ladinho Calma aí Calma aí Eu tenho que subir na plataforma roxa, mano Como que eu subo na plataforma roxa? Como que sobe na plataforma roxa, cara? Ai! Eu achei que eu tinha trollado firme agora, tá? Tá Calma aí Vamos averiguar bem a situação Então, essa é a... Então, essa é a cena que o boss conhece o pai dele Não sei se essa cena é bem verídica, não Mas é legal Essa música não tá me deixando calma Essa música tá me atacando a minha ansiedade Eu posso subir nisso aqui? Não posso Mano, o que eu tô fazendo de errado? Vou cair Ali! Não! Nossa Agora Ah, tá Agora sim Agora sim, porra Consegui Oi, Maoi Tá Não! Ai, achei que eu ia cair fora Gente, o som tá bom Das outras vezes vocês falaram que o som tava bom O som tava tudo fudido Ai, 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 ai Ai! Eu vou parar pra olhar Eu vou parar pra olhar na live Eu não acredito mais em vocês Eu não acredito mais em vocês Cadê? Ó, vai Nossa, o som vai ficar tudo duplicado Tudo Uau! Uau, uau O jogo Uau! Uau! Gritei Não consegui entender Tá bom ou tá ruim? Tá meio baixo? Maoi Aumenta Limpa essa orelha E aumenta esse som aí Que das outras vezes o cara falando isso aí Tava tudo estourado Ai! Sai, 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 sai Ó, o Bozade virou balarina Eu não consigo mais virar Não consigo virar Ai, eu odeio A minha vida Vai te fuder, ô aranha Era pra ser bem mais fácil isso aqui Por que que o Buzz Lightyear tá voando, cara? Mano Foda-se Eu vou te fuzilar Aí, ó Foi Foi, 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 foi Tá O que que eu preciso mais? Eu preciso do seu cabeça de De nós todos E do Do ratos Eu tenho que achar Cinco ratinhos Aranha de tiro Telequiado Caralho Essa é perigosíssima Se aparecer uma dessa aí Na casa de vocês Corre Ui Peguei mais um atalho Nice Agora Nossa Esse atalho aqui vai ser bom demais Onde que eu não fui? Eu sei que tem mais um lado aqui que eu não fui Foi ali? Acho que foi Tá tudo em casa Tudo em casa Tudo em casa Não se desesperem Não se desesperem Tinha um lá na área do código Eu já peguei esse Salve, ô paizão Posso dar uma corrida Com o token Acabou as ideias do jogo Né, mano? Os caras botaram Pra apostar a corrida Com a fichinha Ai 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 Puta, perdi várias moedas Eu precisava dessas moedas, hein? Não Pega as moedas Mano Falta uma moeda Uma moedinha Eu vou ficar sem Bota fé que eu vou ficar sem uma moedinha Pegou? 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 Não 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 Eu cliquei pra sair Do a fase Eu vou ter que pegar os ratos E as moedas Tudo de novo É É O Buzz Lightyear Capajeste Mano Caralho Por que que ele desce O Volta Assim Na teoria Na teoria Assim Precisar Pegar tudo Não precisa Né Mas é bom Mano Os atalhos Pelo menos ativados Não tá Ai Meu Deus Do céu Estou Louco Estou Louco Agora Speedrun Agora Aham Agora nós sabemos O que tem que fazer Acontece Rapazada Nem todos os gênios Vivem só de acerto Oh Mano Essa partezinha aqui Da água É um saco Cala a boca Porco Estou de mal Contigo Voltava uma moeda Irmão Uma moeda Uma moedinha E eu voltei tudo A desgraça da fase Estou em dúvida Se essa fase aqui É mais chata Ou a do Do canteiro de obra Lá Mas estou achando Que essa aqui É mais chata Não sei Subir aquele negócio Do canteiro de obra Foi horrível Quem não viu Na última live Nossa senhora Que sofrimento Que foi Muito foda Que como vários Jogos de play 2 Tudo que não é As partes Threat do mapa É o Buster de 44p Esse jogo Não é de play 2 Esse jogo Não é do play 2 Pra que ele Precisa de 50 moedas Porque o porco É um sovina E ele só me dá Moedinha Se eu entregar 50 dinheiro Pra ele Que o porco É um safado Ué Onde que eu Ah tá É lá mesmo Viajei Ai 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 Irmão Calma aí Irmão Eu não sabia Que eu tinha Limite de gancho Eu não tinha visto isso Porra Limite de gancho É uma sacanagem Mano Quero Quero que vocês Me tirem a dúvida Se era só eu Ou se é um consenso Geral Vocês também Deixavam os brinquedos No quarto Ai meu Deus Vou tomar E ficava de butuca Mano Por favor Por favor Mira nele Ai não quero mais Ficava de butuca No quarto Tipo Deixava o brinquedo Ai ficava na porta Assim olhando Pra ver se os brinquedos Ia se mexer Eu ficava E nunca se mexeram Ainda mais que eu tinha O Buzz Lightyear Do McDonald's Eu ficava olhando Mas o Tua história é um filme Mentiroso Tua história é um filme Mentiroso Mano Eu tomo muito dano A toa Nesse jogo aqui Muito dano A toa Impressionante Sai daqui Rex Eu ameaçava Os bonecos Por isso que eles nunca Se mexiam Tu era o Sid Tu era o vizinho Que maltratava Os bonecos Ai é óbvio Que eles não se mexiam Pra ti Eu batia boneco Eu batia na boneca Pra ver se ela se mexia Onde ela mexeu Acho que ela mexeu De tu dar uma porrada Nela né Não dela se mexer De verdade Ai Uau 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 Porra O dia que a boneca Se mexer sozinha Eu consigo subir aqui? Não consigo Ai Vai Falta metade Das moedinhas Só Só metade Das moedinhas Fodeu os ratos Que eu não sei Onde é que eles estão Ai ai Não me empurras Não me empurras Amigão Tinha os brinquedos Do leão De Madagascar Os leões De Madagascar Acho que eu não tinha Brinquedo Do Madagascar Não Eu acho Mano Eu tava falando Na outra live Eu queria lembrar Qual que era o brinquedo Mais legal Que eu tinha Do McDonald's Nossa Se estiveram Os cachorrinhos Do McDonald's Meu nariz Entupiu Eu adorava Os cachorrinhos Do McDonald's Do Little Let's Pet Shop Eu ficava cuidando Igual um cachorro De verdade Pega ai Ratão Vem cá pertinho Vem cá pertinho Peguei 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 Agora vamos Isso aqui De novo Que eu me lasquei Da outra vez Eu preciso É isso aqui Acho que Daí esse aqui Opa É E esse aqui Não Ai meu Deus De novo Isso aqui Cara Vai jogar o que Depois Nada Não posso jogar Meu coisa Toda vez que vocês Mandam isso Eu fico triste Sabia Parece que eu não posso Jogar o que eu estou jogando Deixa eu jogar meu joguinho O depois A gente vê depois Vamos curtir o agora Vamos aproveitar o que está tendo Tá Deixa eu voltar a câmera Eu gosto que você está jogando amigo Obrigado Maui Ai Olha o que tu fez Maui Tem um rato ali É isso que tu fez Tu me achou Ajudar Tu me ajudou A achar o rato Como é que eu pego Esse rato Eu tenho que me tacar Ah Peguei Tá Eu tenho um atalho Eu tenho um atalho Tá tudo bem Tá tudo bem Eu tenho um atalho Tá aqui ó Cadê meu atalho Chat Oi Casca Porra Cadê Aqui Ai que susto Mano Achei que eu estava Sem Sem atalho Tá Calma aí Desce esse aqui Primeiro Ai não vem pra cá Esse aqui Acho que É o que mais sobe Não Acho que já fui Pro lado errado Eu consigo subir Naquele ali Uh Tá aí a resposta Rapaziada Ai caralho Eu odiei essa parte Ele não gruda com a mão Na teoria gruda né Mas vamos Deixar na teoria então O que que tem rato Que você não pega Aquela ali é a mãe do rato Porra Eu tenho que entregar pra ela Que os ratos Agora foi Agora passei Tá Agora tem que ser Pro verde Ali ó Ah vou chegar no azul Bah Coisa boa Agora preciso do roxo Não precisar do roxo Dá uma pegada hein Pronto Foi Dá uma pegada Precisar do roxo Cadê o buiaco Pra continuar aqui Mano Ali Ah eu sou o Buzz Lightyear Nossa senhora Minha vida passou Diante dos meus olhos Aqui Tá Peguei mais um atalho Ai Tá Aqui eu pego Umas moedinhas E lá Eu quero ver O que que tem Do outro lado Que eu nem lembro mais Parou 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 Empurra não Buzz Lightyear quase te deixa na mão Ele nunca deixaria Ele faz parte do Comando Galáctico Ele nunca me deixaria na mão Oh Vamos convenhar aqui Buzz Lightyear era um Puta do brinquedo de boy hein O que o Andy era um Ah eu já vinha Aqui O que o Andy era um boyzão E ninguém comenta disso aí Não Desce Cara Se eu ganhasse um cachorro de mola Eu tava feliz Porra Não Não Mas legal É que o Toy Story Eles são Safado Os caras vendem agora Cofrinho de porco A setenta reais Cachorro de mola Sessenta reais Colher de plástico Com limpador de cachimbo Noventa e nove reais Porra Porra Deio irmão Será que não precisa levar o papai de volta? Não Preciso achar uma última Último ratinho E eu não vi onde é que ele Ele deve estar em algum Algum duto de ventilação Que eu não vi Ali ó Pode ser que esteja É isso aí Vocês estão confundindo os ratos Mano Vocês estão achando Esse rato aqui Ele fala comigo Não pega esse rato E o rato do chapéu Também não pega Não Quero outro atalho Esse aqui é uma merda Outro atalho Eu já vou lá pra cima Será que ele não tá Tipo aqui Em algum lugar Ali ó Tem um boiaco aqui Ouvi 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 o rato Ele tá por aqui Vocês ouviu? Ele fez squeaks Subi Opa Cleito Obrigado pelo sub Cleito Tô ouvindo Aqui Aham Agora só falta 50 moedas Morras Para Esquisito Quantas moedas eu tô? Eu não consigo ver? 41 Ai meu Deus Onde é que eu vou conseguir Mais moedas Mano Tá Mas eu vou entregar Os fiotes Para ela Já Porra Eu não vou achar Opa Mais uma Pega Falta 7 Eu consigo ir ali? Ah não De lá Que eu venho descendo Onde é que tá A rata É aqui? Não Acho que aqui Eu subo demais Desce Aqui Ali Mano Nunca joguei o jogo dos incríveis Sabia? O pessoal falou que o jogo dos incríveis É zika É zika mesmo? Quem já jogou? Tá de sacanagem né ratão? Ah tá Incrível este jogo? Tem Tá Moeda O bagulho agora é moeda Onde eu vou conseguir moeda Nessa porra? Eu vou ter que pegar na corridinha lá? Pô Não quero pegar na corridinha lá não Ali tem uma Isso aí passa onde? Como assim? Onde é que é essa fase? Isso aqui é no elevador Elevador da casa do Homem Galinha Se pra que a última fase Pra que a próxima fase é a última então né? Que daí é a casa do Homem Galinha? Ali mais uma moedinha Joguei o dos incríveis pra caralho É bom? Eu queria muito ver Eu tinha o DVD Eu tinha o DVD dos incríveis Me achava uma lenda? Pô O DVD dos incríveis Meio que vendi Qualquer mano Que vendia DVD pirata Porra Eu tinha os DVDs Nem lançado no cinema ainda Irmão Ah Eu desci sem querer Eu vou pegar o tatalho Mais rápido Eu acho que tem cinco moedinhas no caminho lá do Do ratão Não tem? Jogou Scooby-Doo? Puta Tem tanto jogo do Scooby-Doo? Eu jogava Scooby-Doo Cyber Cyber alguma coisa Você já Aí ó Tá, tá Eu acho que eu não vou precisar ir lá no caminho do rato Eu tinha Lego Scooby-Doo? Tô achando que você comprou isso aí na feira Tô achando que você comprou isso aí da feira O jogo do Scooby-Doo que eu jogava era só do Play 1 Mas é zica Inclusive ele tá aqui baixado Que eu quero jogar qualquer hora em live Vai faltar três moedinhas Aham, eu vi que tinha outro Foda é Ficar subindo nessa porra aqui É muito chato B-Move eu só vi o vídeo jogar Nunca joguei Vou ser sincero Parecia um pouco chato Mas tava engraçado de ver ele jogar Mas eu não sei se eu jogaria não Mas pode ser que eu queime minha língua Não A moeda ali A moeda aqui Ah, velho Foda-se Eu vou pegar o atalho lá de novo É muito mais rápido do que ficar esperando esses elevadores Tem uma ali Peguei Ai, ai meu Deus Não cai, Buzz Pelo amor de Deus, Buzz Tem mais uma aqui Calma aí, Buzz Lightyear Falta uma, rapaziada Uma moedinha Eu buguei Eu buguei Ai Mano Se eu bugo ali Não consigo mais andar Aqui Yes 50 moedas Pronto, pronto Boa tarde Que tá chegando aí Onde é que ele tá? Era no bagulho de água, né Vai tá pra trás Aqui Aleluia Me dê Foi É isso, chat Youtube Deixa o like E um comentário E um beijo Pra vocês Peace Vamos lá.